E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E mano, no vídeo de hoje eu queria mostrar um pouquinho pra vocês da atualização que eles fizeram ontem. Tiveram aí uma série de coisas, né? Melhor coisa que eles fizeram. Nerfaram a zero, fudido. Ou seja, a zero tá menos atrapalhando, né? Nos que os tricks. Ainda atrapalha de vez em quando, mas pelo menos não tá tão forte que nem antes. Outra mudança muito boa mesmo que eles fizeram, que eu achei muito, muito boa. Agora você pode usar as camuflagens reativas em qualquer arma. Aí você vai em Mercado Negro, aqui tem camuflagem reativa, ó. Aí tem as camuflagens que você pode colocar, certo? As que você for liberar também estão aqui, ó. Que nem essa escalão 70 do Mercado Negro, contrabando. Eu não sei porquê, mas assim, quando eu vim aqui ver minhas camuflagens, eu fiquei, vai, mas cadê minha camuflagem de foguinho, né? Da MX-9. Aí eu fui olhar, cadê minha MX-9? Sumiram com a minha MX-9. Véi, os caras sumiram com a variante que eu já tinha, véi. Aí eu, como é uma arma que eu não jogo, caguei, né? Tipo assim, vou fazer o quê? Vou reclamar com quem? Não tenho o que fazer. Então é isso aí, tomem cuidado aí com as suas variantes, que se sumir do nada, vai ter sido o mesmo erro que foi comigo aqui. Eu não sei porquê que isso acontece, não sei falar pra vocês, mas vida que segue, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar usando essa classe aqui, com essa camuflagem fodona, véi. Pra mim essa camuflagem tá melhor que a Dark Matter. Ela muda com 1, 2 e 3 kills. Olha só, início do jogo começa assim, 1 kill. Ela fica meio amarela, assim, meio vermelhada. 2 kills, ela fica meio verde, amarela. 3 kills, ela fica um roxo, assim, com rosa. E aí vai, voltando. Então cada kill que você faz, ela vai mudando. Cara, é muito foda, é muito foda. Tem uma outra camuflagem aqui também, que é essa da Titan. A gente vai estar usando ela em outro vídeo, beleza? Mas ela também fica muito bonita, principalmente no estágio final. Então é isso aí, sem enrolar, só vamos, véi. Bora. Aqui a gente já chega como aqui, ó? Não aguarde! Ops! Ops! Ai, meu Deus, viu? Nossa senhora, as balitas que eu erro. Cara, mas vocês já estão vendo aí a camuflagem, né? Mano, muito linda, cara. Muito linda essa camu. Bom, tô com medo de ter uns caras vindo aqui. O que não aconteceu. Porque o cara já estava aqui, né, porra? Ah, não, isso é pro player, véi. Os caras que jogam de LMG assim, tem que ter cuidado. O cara é tudo pro, viado. Valeu, champs. É nóis, teammate. Eu vou pegar a hormona dele pro zona aqui, ó. A gente vai meter o louco ali agorinha. Deixa eu só pôr um spawn beacon aqui, pra galera spawnar aqui, né? Nossa, mano. Tem muito cara ali. Putz. É, gente, vocês... Nossa, eu sou um merda, mano. Nossa, cara. Olha o tanto de maluco aqui, véi. Não é possível. Esse cara é bom demais, mano. Meu Deus. Nossa, esse aí eu tô até assustado, cara. Mano do céu. Esse cara joga muito, véi. Nossa, tá maluco, cara. Olha a merda que eu fiz agora. Não, eu não acredito que eu vou ir pra esse cara. Meu Deus, eu tô muito ruim, véi. O cara tava tranquilíssimo ali. Tinha nem me visto. Esse cara sabe nem olhar no radar, véi. Meu Deus, aí lá. Beleza. Opa. Opa. Aí não, viado. Aí não, viado. Nossa, se eu tivesse jogando bem, eu tava destruindo muito aqui nessa sala, véi. Meu Deus. Os caras são muito tranquilinhos. Deixa eu dar uma segurada na minha mira aqui, porque senão não vai dar certo, não. Beleza, ó. Explodiram ali. Vai sair, cara, aqui. Vem. Você sabe que você quer sair aí, véi. Opa. 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 Ah, não. Ah, não. O time... Nossa, véi. O time... Nossa, véi. Tem um cara ali em cima da... Da estátua. O cara... Nossa, mano. Meu Deus. Os caras são mongos demais. Mongo, mongos, mongos. Mongo fudido. Mas beleza. Fazer o quê, né? Soltar outro spawn bico aqui, ó. Pra galera me proteger. Eu vou tentar rushar mais, porque esse aqui não tá dando certo, não. O quê? É sério? Mano, hitmark de paladin no peito, cara. Que viagem é essa, véi? Não, próxima partida vocês vão ver. Eu vou destruir, véi. Próxima partida. Porque essa aqui eu já... Já caguei nessa partida. Opa! Aí sim, hein. Aí não campera, não. Aí o cara é bom, viado. Vamos levar uns trouxas aqui. Vai ter mais cara aqui. Ops. Não! Nossa senhora, mano. Eu só morro pros pro player, viado. Caraca, véi. Isso é louco, tio. Tô sem kill streak até. Eu não tô usando kill streak mais. Porque tô curtindo pegar mais kill com arma. Quando eu tô jogando de diamante, essas paradas assim. Eu não sei porque que esse cara não morreu. Mas não vou desafiar ele, não. Que vai dar merda. Vamos chegar aqui, ó. Meu Deus, olha o jeito que os caras jogam, véi. Não é possível. Mano, eu tô 16 barra 8 de bobeira, véi. De bobeira. Jogando mal. Porque esses caras aqui, meu amigo... Mata a hitmate, é nóis. Esse cara tá atirando no cara morto mesmo, do time dele? É, parece que tava. Ah, eu sou muito cone, véi. Meu Deus, cara. Tava... Nossa, tava tranquilo ali, véi. Dá pra ter levado os dois num colátero. O jeito que o cara joga, véi. Que isso, cara? Meu Deus, assim você me assusta, mano. Pessoal de habilidade. Toma cuidado, que os caras do... Os caras do time pro lá, a hora que vem um negócio desse aí, vai falar... É esse aqui, mano, ó. Esse cara aqui vai carregar nóis, viado. Esse é o meu mapa, viado. Vai passar mais ninguém aqui não, mano? Oxe! Oxe! Como assim, cara? Aí, ó. Fiz caquinha. Hum... Já vi que esse cara é pro player, hein? Toma cuidado com esse maluco aí, véi. Os caras... Os caras jogam que nem no BO3, viado. Os caras jogam assim, ó. O botão dele nem pula mais e ele tá lá pulando, véi. Ixi, olha ele lá, ó. Ô, você podia fazer o favor de aparecer pra mim aí, cara. Nossa, que delícia, véi. Olha só. Nossa, nem rei bala, não. Imagina. Vamos dar uma carregadinha aqui de leve. Já vi que essa partida aqui vai ser canseira, ó. Os caras tudo suando, viado. Olha lá. Olha isso, véi. Que que é isso, cara? Não é BO3, não, caralho. O maluco pulou três vezes em menos de um pente, mano. Meu Deus do céu, cara. A altura do pulo nem adianta nada depois. Nossa, os caras tá tryhardando isso aqui, meu amigo. Olha só a tryhardeza dos caras. Vou soltar meu negócio aqui. Só pra spawnar mais pessoas aqui. Pra nós meter um louco nesses caras, véi. Nossa, varei fodido, viado. Não, não, não. O cara toma três tiros de pistola na testa. Não acontece nada, véi. Meu Deus, aonde vamos parar? Opa. Mata a teammate. É nóis, tamo junto. Vamos ver se tem mais cara aqui. Pois é, gente. Tipo assim, sobre o blackout, né? Não arrumaram o blackout. Muito provavelmente não vão arrumar. Queria dizer uma coisa pra vocês. Não alimentem esperanças aí sobre esse modo. Porque eles realmente não estão nem aí não, véi. Então assim, infelizmente, né? Muita gente comprou o jogo só por causa do blackout. Vai acabar saindo no prejuízo aí. Porque não consegue jogar com os amigos e tudo mais. Gente, é o que acontece, né, véi? Errei o maluco parado, mas beleza. Então, você achou que eu tava de sniper, né? Safado. Peguei um Spitfirezona aqui de secundária, viado, ó. Já tem um trouxa lá em cima. Ah, não. É, eu vou morrer. Teve jeito aqui, não. 11 barra 5, os caras suando, viado. Os caras acham que tá no campeonato mundial, véi. Os caras tá na suadeira aqui, viado, ó. Balinha que eu errei, hein? Olha a outra, mano. Nossa, eu tô um lixo. Opa. Opa! Não! Também eu tô deitado no meio do mapa, né, véi? O que eu esperava? Deixa eu usar meu revolvão aqui. Vai ter outro jeito, não. O jeito é dar revolvão na cara deles, viado. Nossa senhora. Aí, ó. Dá aquela riladinha aqui de leves. Não, 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 não. Não, 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 não. Ops. Ih, ó. Chegou o Stryheye da 1. Ô, meu Deus do céu. Eu tô 16 barra 7, véi. Olha isso. Eu tô de costas, mano. Eu tô de costas. O cara tá pulando, véi. Mano, o cara tem certeza que ele tá jogando BO3. O cara tem certeza que ele tá no BO3, véi. Não tem outra explicação lógica pra isso aqui. Ah, não. Nossa, teammate salvou demais, véi. teammate salvou demais. Sai pra lá que você é a linha de choque, viado. Nossa, eu tô muito lixo, véi. Dá pra eu ter matado esse cara aí. Ô, meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu vejo uns tryhard assim e chega... Chega tremo nas bases, porque eu sou muito lixo, né, véi? Nossa, mano. Que escala tryhard, meu Deus do céu. Aqui não, tiozão. Mas que porra é essa? Porra. Bom, dali não tá vindo ninguém. Opa! Escondeu no carrinho. Aí não. Aí não. Escondeu no carrinho e perdeu 10 pontos. Acabou. Gente, comenta pra mim aí o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram ou não. Jogando contra uns tryhardão aqui, hein, viado? Que que é isso, hein? Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E fui.